Amoramento. Cara, tá muito calor aqui, velho. Não aguenta dar uma caminhada não, pá? Dá uma mochila que fica queimando minhas costas. Rapaziada, a gente tá aqui na loja de donuts do Krispy Kreme. Vamos. Pra vocês entenderem, essa loja de Nova York é uma das maiores do mundo de donuts. E faz donuts aqui, ó. Quase 20 vezes. Alguém tentou mandar um bagulho e pôr ele o drop aqui. Olha aí, que foda. Ué, minha rosquinha tá parada ali por quê? Acompanha-me. Olha Marco, tá levando a maldade esse mundo. Caralho. Vai, vai ele pro Max. Vai ele meu vez. Você quer uma? Quero. Prestinho. Prestinho. Tu quer qual tipo de rosca, amigo? A tradicional. Cara, eles não tão fazendo rosca agora, né? É muito foda quando ele tá funcionando. Uhum. Ah! É muito foda. É muito foda quando ele tá shima. Por quê? Sim. Olha, pode eu comprar um pouco café. Uma queda em um pão e um pão, tchau. Coisa. O que você quer aquele pão e um pão? Bom, eu vou comprar uma outra. O glazed donut hole. Ah, sold differently? Então, dê-me outra glazada. Por favor. Paulo tinha vendido separadamente. Obrigado. É o meu arroz, cara. Quanto? Quanto? E esse? É isso. Para de ser louco. Sonho e bomba é melhor que você quer. Mônica. E quantas pessoas vão lá? 7 mil. 7 mil? Para mim está 3 mil. Caralho. Obrigado. Você está lá em Times Square? Tem uns bolés ali para lá. Leirão, né? Que rezena, né? Sabe quando era criança e eu fazia vlog? É? Andava aqui tudo. Você gostava de onde? A gente ficava ali no hotel lá na frente. O Mc Donald's. Tem um Mc Donald's ali. 24 horas ali embaixo que eu comia. Tchau.